Oi gente, vou começar o vlog de hoje compartilhando uma experiência com vocês Eu tô aqui na frente da Credo, que é uma rede de lojas dos Estados Unidos Que é mais orgânica, vegana e natural Então eles meio que fazem uma curadoria de diversas marcas E eles escolhem as melhores pra serem vendidas na loja É conhecida, pra galera, como a Sephora Natural E eles me convidaram pra viver essa experiência Que é tipo uma transformação e testar vários produtos com vocês Óbvio que eu aceitei E eu pensei em aproveitar esse vlogmas Que eu tô mostrando vídeo todo dia Pra compartilhar aqui no canal também Então vamos lá Música Música Olha só quantas marcas de maquiagem Cores, texturas e produtos diferentes Não é tão fácil achar Tudo isso de opção De maquiagem orgânica que não testem animal, né Então é muito legal Se você gosta de skincare, aqui tem várias marcas Que não são encontradas facilmente em qualquer lugar Então tem muitos óleos essenciais, óleos pro rosto E é legal porque eles também vendem kits, sabe com miniaturas Pra você dar de presente E tem vários Cada dia que eu venho aqui tem um kit diferente O de velas Outra coisa massa É que você pode vir aqui E fazer aula de maquiagem Fazer um makeover Como a gente vai fazer agora Tem vários cursos que você pode se inscrever no site Pra vir aqui fazer Música 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 Gente, foi demais Foi tipo uma hora de aula de maquiagem Aprendi várias coisas Não só de maquiagem Mas também sobre como cuidar da minha pele E agora eu vou escolher quatro produtos na loja Pra testar em casa E ela tá fazendo um desenho Do que ela fez no meu rosto Mas no papel Então quando eu estiver em casa E eu esquecer o que ela fez Além de assistir esse vídeo Eu posso olhar no papel e relegar Música Música Saímos da Credo E viemos jantar No restaurante francês Que juro pra vocês Esse é o meu risoto favorito da vida É risoto com salmão E um molho de cogumelos Sensacional Eu poderia comer isso pelo resto da minha vida Chegamos em casa Estamos fazendo as malas Porque vamos viajar A gente vai passar o ano novo Num outro estado Daqui a pouco eu conto pra vocês Onde Mas Chegou finalmente As minhas comprinhas Da American April São aquelas calças Vou mostrar pra vocês Lembra que eu comentei Que eu tinha comprado Aquelas calças Mom Jeans Que é uma calça Com jeans mais firme De cintura alta Chegou agora a pouco Já vou colocar aqui Na nossa mala Comprei dois tons Este e este Depois eu mostro No corpo pra vocês Agora deixa eu colocar aqui Porque estamos atrasados Como sempre Já vou aproveitar E vou colocar os produtos Da Credo na mala Que eu já vou testando lá E vou contando pra vocês Nos próximos vlogs Vai lá blogueirinha capricho Ai que bom Não explica Por que você tá andando na frente Fala direito O que é isso? Eu não sei Na minha terra A gente não sabe o que é isso É um negócio Que você tem Enquanto tem um lugar Você pode passar a fila ali E o bom é que eu entro Com uma agregada Queria ter mostrado O sorvete Quando estava cheio Mas a gente estava Com muita vontade Não deu tempo A gente sempre coloca morango Qual é o segredo Desse sorvete Pra ficar bom? Morango Chocolate amargo E brownie picadinho É a fórmula, gente Trocante moradinho Não muito doce Olha que legal Que tem aqui no aeroporto, gente É uma máquina Que vende roupa Da Uniclo Que vende roupa A nossa roupa Esse casaco que a gente está Que é super levinho E ele esquenta bastante É de lá Não o suficiente Pra você não poder usar Em São Francisco Que não leva É, ele quebra o vento Porque você coloca ele alto Aqui É maravilhoso E o custo-benefício É muito bom Porque não é tão caro E é de qualidade 70 dólares Mas tá Vai durar 5 anos Eu estou chocada Porque me impressionava Ver o do refrigerante Sabe? Apertar e ver o refrigerante cair Eu achava Isso futurístico Quanto é? Quanto é um casaco Igual o seu, por exemplo 59 dólares Mesmo preço da loja Mesmo preço da loja Vai ser que liga aqui Ó Legal, Pedro Vai sair o meu look do dia aqui Gente, eu estou muito impactada Parece pacotinho de Huffles Pringles Como chama aquela batata? Pringles Como chama? Batata, gente? Pringles Pringles, acertei Uma blusa sabor Pringles Uma Pringles sabor blusa Fica aí o mistério para você Chegamos Durante estaça de efeito de entorpecente Gente, eu estou mudando Eu vou para o outro planeta A gente está aqui em Miami Porque a minha mãe veio passar o ano novo com a gente E vai ser legal porque a gente vai ficar aqui sete dias A mãe do Pedro também Já que nós não podemos ir para o Brasil ainda O Brasil veio até a gente Não ele inteiro Mais uma partinha importante Então eu vou terminar este vlog assim Porque o próximo será com a mãe Vieira Aqui nos Estados Unidos Estou com muita saudade Acho que na minha vida inteira Eu nunca fiquei tanto tempo longe da minha mãe Mesmo quando eu fui para São Paulo Ela ia todo mês me visitar Então, saudades Se você está gostando do seu... Está aqui Se você está gostando desse vídeo Dá like E eu volto amanhã Com mais coisas legais para vocês Tchau